Pedro, como você iniciou o ano de 2020 aqui no Ministério Mudando de Vida? Na verdade eu comecei o meu ano, passei a virada aqui na igreja, consagrando o meu ano de 2020 e crendo que seria o melhor ano da minha vida até então. Nos meus projetos de conquistas, projetou o ano, fez as declarações poderosas, um mural extraordinário, assim como a bispa ensina, não é isso? Isso mesmo, conforme a bispa nos ensina em cada reunião, eu tentei ao máximo aplicar cada palavra, eu projetei o meu ano e eu queria que esse ano seria um ano de grandes avanços, eu projetei tudo como eu queria, Deus tem meu rado dia após dia. Você projetou o seu ano, meus projetos de conquistas, findou os meus projetos de conquista, corredor de carros, 15 dias depois, início da quarentena, pandemia, como que foi esse período pra você? Após ter projetado, ter declarado, ter feito declarações poderosas, como que foi isso? Olha, pastor, a quarentena, para mim, na verdade, foi um tempo glorioso, foi um tempo que eu me acheguei mais a Deus, e aos olhos humanos, assim, para algumas pessoas, poderia pensar que eu estava sem sentimento, que eu não estava acreditando no que, não estava dando a devida relevância para o que estava acontecendo no mundo, porque em nenhum momento eu acreditei no que estava acontecendo, é como a bispa fala, a fé, ela não ignora o problema, mas ela não aceita, então, independente do que estava acontecendo no mundo, eu criei que 2020, mesmo em meio à quarentena, ia ser o melhor ano da minha vida e eu ia viver milagres, e eu estava buscando em Deus sair do meu emprego, que eu já estava há dois anos, eu comecei como aprendiz, Deus me abençoou lá, e eu estava buscando em Deus, e sempre Deus falava, não, fica onde você está, fica, eu peguei, na quarentena, orando a Deus, Deus falou, não, é hora de sair, só que quando eu falei para a minha família que eu ia sair, que eu ia me desligar da minha empresa, assim, para todo mundo que eu falava, todo mundo achou uma loucura, porque não era um bom momento para sair, não era uma boa época para sair, todo mundo sendo demitido, e eu indo atrás de um novo emprego, então, eles falaram para mim, não é uma boa hora, eu falei, não, eu vou pegar, vou sair, saí, pedi demissão, consegui um emprego, que aparentemente seria bom para mim, comecei a trabalhar nesse emprego, depois de uma semana eu tive uma reunião com a minha gerência, com os donos da empresa, eles falaram para mim, nós gostamos do seu perfil, tudo, você se enquadrou na vaga, mas assim, eles não abriram, assim, literalmente para mim, mas eles falaram, você vai ter que mentir, você vai ter que usar de algumas táticas, assim, para eles, é o normal deles, então, eles não precisaram falar para mim, você vai ter que mentir, mas eu já sabia que era, eu resolvi não continuar, nessa quarentena mesmo, eu pedi demissão, fiquei uma semana nessa empresa, aí entrou aquilo, foi realmente um teste de fé, porque eu troquei o certo pelo duvidoso, e agora eu estava desempregado, eu peguei, continuei confiando em Deus, muitas das vezes, parecia que foi algo errado, que foi uma decisão precipitada que eu tomei. Mas tudo foi pela direção da palavra, por aquilo que a bispa pregou no altar, pelas direções, o senhor não fez no impulso, não foi algo na emoção, foi pela fé, isso não foi isso? Sim, porque, e foi algo desafiador para mim mesmo, porque eu me encontrar, uma empresa que eu estava trabalhando há dois anos, perto de casa, agora estar desempregado, mas eu não desisti, eu continuei perseverando, enviando vários currículos, eu peguei, eu fui chamado para fazer um freelancer, um estágio na Paulista, eu aceitei, a bispa fala para a gente não desprezar os pequenos começos, os pequenos começos, eu peguei, eu fui e eu continuei lá. Só que chegou um tempo que eu vi que aqui, para os meus sonhos se realizarem, aquela vida não daria para mim, aquele salário não se enquadrava agora nos meus sonhos. Mas eu falei, enquanto eu estiver aqui, eu vou, eu vou honrar, eu vou continuar aqui e pronto. Passou uma semana, a bispa falou no culto de domingo, que em 2021, no próximo ano, nós estaríamos comemorando um ano de casamento, um ano de serviço, um ano de alguma coisa nova. Nessa semana, muitas empresas começaram a me ligar, querendo fazer entrevistas comigo. E eu estava trabalhando, eu falei, eu vou pedir a direção de Deus para ver o que realmente Ele tem para mim. Eu peguei, veio uma empresa, fiz a entrevista, passei, passei uma. Veio a segunda empresa, eu passei na segunda empresa, na segunda entrevista, mas só que algumas delas eram um pouco longe. E principalmente longe para mim estar na obra, longe para mim estar buscando a Deus, é uma coisa que eu sempre priorizo. Então eu estava orando a Deus. Chegou numa terça-feira de manhã, eu estava orando, porque eu tinha que decidir entre essas duas empresas. Eu falei, Senhor, que o Senhor venha fazer a sua vontade. Quando eu terminei de orar, eu não tinha nem terminado de orar, o meu celular, ele tocou. Seria a terceira empresa, me ligando, ele falou, você pode vir aqui hoje? Eu falei, tudo bem, fui, conversei. A mulher falou, gostei muito do seu perfil, tal, 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 mas eu vou te dar uma resposta amanhã. Só que eu não podia ter essa resposta amanhã. Eu precisava daquela resposta hoje, porque no dia seguinte eu teria que trabalhar no meu estágio. Então eu só tinha aquele dia para ter essa resposta. Ela falou, o dono está em uma reunião, ele não vai conseguir conversar com você hoje. Na hora eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu não teria como voltar outro dia para ter essa conversa com o dono da empresa. Ela levantou, ela falou, já volto. Quando ela voltar, ela voltou com o dono. Ele começou a conversar comigo, tudo. Gostou muito de mim, ele usou a seguinte expressão, eu não costumo fazer isso, mas você está contratado. Então eu já saí, graças a Deus, tudo deu certo, eu saí de lá contratado. Eu saí do meu estágio, eu saí do meu estágio. Eu saí para ganhar o dobro do que eu ganhava no estágio. Então hoje eu estou trabalhando perto de casa, é uma área nova. Então é assim, Deus ele honrou em tudo. Deus ele tem me honrado. Você, nesse ano de 2020 também, você conseguiu a sua carta de habilitação, era um sonho também, não é isso? Isso mesmo, Deus me honrou, com muita dificuldade, passando pelos processos, enfrentando. Eu consegui tirar minha carta de habilitação. Então eu vejo assim, que dia após dia, Deus ele tem me honrado diariamente. Vale a pena, Pedro? Você é jovem, chegou jovem no Ministério Mudança de Vida, sua mãe te trouxe muito jovem para o Ministério, colocando em prática as direções que o Ministério Mudança de Vida tem dado, tudo aquilo que a bispa tem dirigido, vale a pena colocar em prática? A importância de orar, de buscar, de jejuar, de estar na igreja, fazendo todos esses ensinamentos, seguindo todos esses ensinamentos? Se vale a pena, com certeza. Eu acredito, com certeza, eu tenho a certeza, se não fosse o Ministério, se não fosse Deus primeiramente. E segundo o Ministério, eu não estaria onde eu estou hoje. É tudo graças a Deus e ao Ministério. Você com, hoje, jovem, empregado, bem empregado, com um salário abençoado, sua habilitação, sonhos realizados, todos esses anos, construções, 2020, você já pode dizer que tem sido os melhores anos da sua vida? Se for para pensar, eu estava analisando esses dias, pastor. Melhor projeto de conquista e o melhor 52 dias até então. Porque muitas das vezes a gente acaba, são tantos anos fazendo, que às vezes você acaba acreditando, se dando conta que não vai superar, o ano seguinte não vai superar. E eu, no início, pensei que esse propósito dos 52 dias não iria superar as minhas expectativas. Mas é como a palavra diz, Deus sempre faz infinitamente mais e o propósito ainda nem acabou. E eu sei que muita coisa ainda está por vir. 2020 já tem sido o melhor ano da sua vida? Sim, senhor, graças a Deus. Abençoado. Abençoado.